a família vamos lá então primeiramente vou explicar para você está aqui na live beleza ó quem for vir pelo youtube que fosse quiser assistir depois com mais calma é pega o vídeo não tudo que eu vou subir o vídeo para o outro também beleza então vamos lá primeiramente que a gente vai fazer lá no youtube vocês vão acessar o link que tá na descrição beleza o link tá na descrição vocês vão baixar esse arquivo eu já tenho mas eu vou baixar para vocês ver é para a gente fazer o passo a passo aqui beleza a gente vai baixar é baixando aqui embaixo vai demorar um pouquinho de quatro segundos a família para você é poder editar essa camiseta vai ter que ter alguma versão do photoshop tá pode ser a versão a versão mais nova versão mais leve um pouquinho mais mais lento a peça um pouquinho mais mais antiga você pode pegar uma versão mais leve do photoshop que dá para fazer também tá essa alteração abaixou aqui pessoal que vai abrir sua página de download né ou você pode clicar com o botão direito e mostrar na pasta tá vendo essa que é bem simples bastante a gente sabe fazer isso aqui já mas para quem não sabe eu já tô explicando ó vai vir aqui tá com esse nome em base de camiseta você vão clicar aqui com o botão direito vou extrair arquivos eu vou extrair aqui mesmo você pode colocar o lugar que você quiser e vai vir nesse nesse arquivo aqui tá vendo ó já vim tiff se você der dois clique nele ele vai abrir uma foto tá vendo mas essa foto aqui pessoal editável tá quer ver ó aí que a gente vai fazer você vai ter que abrir seu outro photoshop só bem simples tá se vocês tiverem alguma dúvida vocês vão votar no vídeo também mas é bem tranquilo fazer o a edição eu vou fazer a gente o pessoal faz isso que são todos os camisetas que eu tenho tá mas aqui ó aí vocês vão fazer o que é abrir o photoshop vocês vocês vão clicar em abrir e vão procurar onde tá a camiseta aqui no caso tá em download né o download tá lembra que era essa camiseta aqui ó a camiseta vai tá aqui eu estou aí ela aqui ó vão dar um enter ou dá dois cliques aí e vai tá aparecendo para vocês vocês vêm clique ok alguma algumas coisas podem ser diferentes de acordo com a versão do photoshop mas a base é praticamente a mesmo é vamos lá então trabalhar aqui ó a camiseta vai vir aqui desse jeito para vocês do jeito que tá para mim vai aparecer para vocês essa daqui é a base da camiseta essa tem três arquivos aqui dentro tá vendo ó se a gente tirar vai ficar a camiseta sólida aqui vai aparecer um cartão né um desenho essa daqui são as iluminações eu gosto de controlar bastante tá essa iluminação aqui ó você pode deixar mais clara pode deixar mais escuro escura aí você vai vai mudando aí de acordo com a sua necessidade eu sempre gosto de mexer aqui tá mas eu gosto de mexer mais para o final né eu gosto de deixar um pouquinho mais clara assim é dependendo da cor que você usar a camiseta vai dar uma diferencinha tá então é bom sempre gostar juntando aqui do que a gente vai fazer é só que aquela setinha aqui também está fechado que quando a setinha abriu eu clico na festa de novo e bloqueio também tem o card de aqui em cima bloqueio pra que a clicar aqui não vai é não vai me atrapalhar essas bases aqui deu então beleza aí a gente abre a base né a gente vai fechar vai bloquear é só clicar no card de adinho e vai abrir aqui o smart tá vendo smart primeiro eu vou explicar para vocês esse fundo aqui é só quando fica branco tá eu gosto de trabalhar seu fundo branco pode trabalhar com fundo sim e depois eu já salvo ela em png então vocês vão ficar na setinha tá vendo aqui ó tem várias coisas aqui aqui são as camadas da camiseta tá vendo ó a caminhada a camada de peito a aqui no caso a gola nessa parte do fundo da gola então aqui ó você vai clicando no olho quando você clica no olho aqui ó se tiver o olhinho é porque tá aparecendo se você clicar e ficar mais quadradinho que sem o olho é porque sumiu a camada tá vendo então você vai ver que que você vai editar aqui é bom gosto do controle a beleza mas eu quero editar e agora que que eu faço vocês vão fazer o que vocês vão dar dois cliques vai entender dois quadradinho aqui ó nesse primeiro quadradinho aqui vocês vão dar dois cliques nele todos cliques vai dar dois cliques né e vai aparecer essa esse quadradinho para vocês né se só clica ok mesmo procedimento daquela vez aí aqui tá vendo ó que tem apareceu essa imagem que aqui a mesma imagem que tá aqui na frente ó essa imagem aqui aqui tudo que a gente está aqui vai aparecer aqui dentro tá vendo aqui na parte da frente da camiseta ó tá vendo então supor eu vou tirar esse fundo aqui se eu tirar esse fundo aqui ó quando vai ficar vai ficar o fundo branco lá então a gente tem que colocar o fundo que eu pelo menos mudar a cor dele beleza mas aí aqui você vai editar vamos por aqui que eu vou fazer a camiseta dos anos eu vou apagar tudo na verdade eu não vou apagar não vou deixar isso aqui como base o que que eu vou fazer eu vou abrir aqui dá para você fazer dois aqui pessoal abre seu navegador vai internet pesquisa logo você quer ó santos santos logo png pesquisa que você quer ó santos logo png palmeiras palmeiras logo png tá vendo e vai vai vir imagens eu vi notícias aqui mas vai ser imagens tá mas vamos dos santos aqui não vamos fazer o time diferente psg a peça você vai clicar aqui tá vendo ela vai clicar aqui no logo e vai aparecer o tá vendo que o fundo tá igual o fundo que ele tava que tá aqui também ó quando eu tiro ó tá vendo o fundo aqui quando tem seu fundo aqui na imagem pessoal porque não tem cor no fundo então se você vir aqui ó com o botão direito vai ficar com o botão direito mesmo ó você vai clicar na foto botão direito e copia só copiar imagem né vai vir aqui no photoshop ó você pode fazer isso aqui ó você não precisa salvar imagens só vem aqui e cola né no caso você vai clicar aqui vai dar um control v né para colar o logo caramba logo vamos ver control v aí pronto aqui veio logo também não aí você vai vai diminuir se logo para diminuir como você faz você vai clicar em control t contra o tempo você selecionar tá vendo que vai aparecer essas essa essa escada de volta aí você vai ajustar né deixar o tamanho que você quer eu no caso vou deixar o tamanho do lugar aqui né o chão tamanho logo beleza tá tamanho que eu quero um enter aí como eu já usei esse logo aqui de base eu posso tá apagando ele apagando ele ou se vocês quiserem deixar ele aqui vocês podem clicar no olho aqui ó como faz pra pagar só clicar em cima aqui também na camada aqui ó eu falei pra vocês tem um link ó ó ficou sumiu é isso aqui então esse aqui é o louco que eu não quero então eu posso simplesmente deixar assim ou eu posso apagar ele vou apagar ele aqui aí que eu faço para tirar essa parte quadrada em volta do logo né vocês vão ver aqui no cantinho tá vendo aqui ó de vocês provavelmente vai estar assim ó tá vendo então a borrachinha aqui vocês vão clicar com o botão direito nela o botão direito vem aqui ó ferramenta de borracha mágica é e vocês vão clicar em cima da imagem aí viu sumiu né aí vocês têm que voltar aqui ó clica aqui para voltar para vocês poderem selecionar os objetos novamente e vamos ver como vai ficar agora eu vou dar um contra o s para salvar e vem aqui pá não foi então aí contra o e s pessoal tá vendo já passou para cá o logo também não já foi para a camiseta você tem que dar toda a edição que se você fizer você tem que dar um contra o s para levar vou tirar esses segundos aqui ó né se eu só tirar e voltar aqui não vai aparecer também não tem que vir aqui clicar contra um contra o s contra o s apareceu então vamos lá então agora qual é vamos ver que que tem doutor aqui da camisa do psg nike png logo png todo louco você vai precisar se precisa assim vai aparecer sempre assim tá vendo o fundo branco já para você só colocar lá peça legal você você copia imagem né copia imagem vai lá e cola e aí eu vou fazer eu vou fazer mesmo procedimento tá vendo ó contra o t para para mudar o tamanho contra o t eu vou colocar aqui o tamanho mais ou menos tava o outro simbolo né vou clicar no símbolo aqui do lado vou achar ele aqui do lado cliquei aqui ó achei ele vou tirar ele e vou fazer o mesmo procedimento aqui para tirar esse negócio preto em volta também não cliquei aqui pronto se não tiver recortando muito bem pessoal por exemplo se você cortar aqui no caso não vai dar certo tá deixa eu ver aqui não vai dar certo mas se não tiver recortando muito bem dá para você aumentar a tolerância aqui em cima tá vendo se você colocar 100% ele vai recortar melhor a imagem só que se você tiver um branco aqui por exemplo e um cinza no lugar do preto estava aqui ele pode é pegar um pouco do branco também tá então sempre que vocês vão saber a hora de estar mexendo ali em cima beleza coloquei o simbolo nike contra o s aí tá é pra ver o simbolo nike pra cá aí beleza de solta que o camisa do parís azul né então a gente vai pegar o azul aqui a gente tem que colocar o azul aqui atrás desse desses loucos né então a gente vai clicar em mais mas vai também não para que é uma nova camada também não tá camada aqui melhor para vocês fazerem melhor vocês vão ficar aqui tá vendo os quadradinhos aqui ó tem um quadrado aqui ó vocês vão clicar aqui você estudar ferramenta de triângulo se vocês quiserem diminuir aumentar vocês podem fazer aqui ó control mais para diminuir é perdão contra menos para diminuir encontrou mais para dar zoom beleza vocês vão pegar vão puxar o quadrado até aqui aí aqui em cima tá vendo dá pra você controlar o preenchimento dá pra você deixar sem preenchimento preenchimento de uma cor aqui você muda as cores tá vendo e preenchimento em degradê esse degradê aqui eu vou ensinar mais pra frente pra vocês tá porque é mais é mais difícil de mexer senão o vídeo vai ficar muito longo então a gente vai vir aqui em cor sólida tá vendo para você mudar a cor você vai ficar aqui tá vendo então cada dia que as coisas você vai ficar aqui e vai selecionar aqui no caso tá só o vermelho eu vou arrastar aqui ó aqui do lado aqui ó mais ou menos o azul da cor ou você pode clicar aqui em cima do logo tá vendo ó cliquei em cima do que ele pegou a cor do logo tá vendo e eu vou trabalhar com a cor do logo então cliquei aqui pode dar ok que vai mudar a cor de fundo beleza aqui ó vamos salvar cadê o neg o que você não dá aqui aqui vocês podem aqui do lado eu vou ensinar vocês agora a uma aranha camada tá vendo ó aqui é o símbolo da nike ó só que o triângulo ficou o quadrado o retângulo ficou em cima dele também não então quando eu ativo o retângulo ele o sob o logo da nike some então vocês vão fazer que vocês vão dá pra vocês virem de botando aqui tá vendo ó colocar tudo por cima ó quero colocar aqui para baixo do retângulo vou puxar para baixo que é só puxar pessoal só puxar tá só puxar que não tem segredo então vou dar o control s aqui e vamos ver como é que ela ó já pegou a cor azul do parede são germã tá vendo então vamos lá então agora eu vou colocar vou mudar essa logo aqui do é de dentro da camiseta ó pessoal tem o deles no caso agora seria esse aqui né ó esse aqui e vamos ver aqui então você vem copia imagem né novamente e você cola aqui colou aqui eu vou control t para aumentar o tamanho vou clicar aqui na borracha eu vou tirar o pa aqui é que eu falei para você está vendo lembro que eu falei para você da tolerância aqui ó tá vendo ó se eu clicar em 100% aqui vai sumir tudo então eu vim aqui ó vou abaixar vou colocar aqui ó 50% na tolerância 50 por cento cliquei ainda tá forte ainda pessoal colocar aqui ó 10 por cento e aí tá vendo a 10 recortou só o preto tá vendo então quando a cor foi mais parecida assim você tem que reduzir um pouco essa tolerância tá ea gente vai ficando aqui ó você se você tiver com dificuldade com control mais aqui para dar um zoom você vê que não ficou bem recortadinho né eu podia poder recortar melhor só que começou tô fazendo aqui só pra mas tutorial básico mesmo então eu vou deixar desse jeito mesmo pra vocês é que a gente vai colocar sobreposição de cor mesma coisa que ó ficou com o botão direito tá vendo aqui ó catar é o logo né é só você tem dois jeitos você descobrir que ó você pode clicar aqui no nike ó tá vendo que vai vir aqui para a camada do nike você vai vir aqui ó tá vendo aí quando eu crie que muda ali do lado também ó já seleciona diferente então quero mudar essa esse acordo e se descartar aqui a gente vai com o botão direito opção de mesclagem né e vai em sobreposição de cor tá vendo aqui ó sua posição de cor aí qualquer cor que colocar aqui vai vai mudar lá tá vendo eu posso colocar azul posso colocar verde então aqui eu colocar o branco né e dou um ctrl s para ir para a próxima parte aí beleza vamos supor aqui a mas eu quero colocar uma textura atrás mas eu vou usar a outra textura que eu tenho aqui já tem algumas texturas aqui né eu peço a textura aqui mesmo só arrastar vou jogar aqui beleza eu vou jogar e dá um enter contra é só para ver como vai enquadrar aqui na imagem embaixo enquadrou bem aí aqui ó eu vou mudando a mesclagem aqui em cima tá vendo ó para ele dissolver no azul tá vendo dissolver no azul vai pegar mais ou menos uma textura ali a textura que eu quero por baixo e aqui ó você tem opacidade você pode diminuir a opacidade também tá vendo então você vai diminuir a opacidade dessa foto a opacidade assim dá um ok aqui ela tá vendo diminuiu então essa parte aqui da pra frente tá pronto tá bom vamos colocar aí vamos fazer diferente vou dar uma mexida nela a branca e vermelha então a faixa branca e vermelha aqui do lado pode ver eu colocar essa faixa branca e vermelha aqui ó deles colocar na diagonal aqui tá vendo na horizontal tá na diagonal no canal horizontal então que a gente vai fazer ó eu vou puxar esse aqui para baixo e vou vir aqui enquadrado de novo também não é o quadrado que a gente usou para fazer isso aqui vou em quadrado e vou ficar o quadrado aqui ó onde eu quero mais ou menos aqui o quadrado ele é branco né é o quadrado é branco então serve aqui ó preenchimento né normal daquela vez e vai selecionar o branco então ok ficou branco tá vendo e a e logo do 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 catar aqui ficou por baixo tá pessoal lembra que eu falei pra você se depois você vai ter que arrastar aqui ó ficou por baixo não tem problema depois a gente faz preenchimento branco aí tem também o traçado aqui o traçado você pode mudar eu no caso vou selecionar o vermelho né que é o padrão do do psg vou selecionar o vermelho aqui puxei para o campo né aí beleza vou clicar aqui de novo para minimizar minimizar aí aqui lá também tem um número aqui ó se você clicar aqui e apertar a seta do seu computador para cima ele vai aumentar o tamanho desse traçado tá vendo tá aumentando ó tamanho desse traçado quer ver ó opa então você tem que selecionar selecionar aqui ó vai aumentando até você ver o traçado que você quer aí eu vou abaixar um pouquinho aqui e você abaixando aqui quanto se você ficar com uma seta tá e dou um ctrl s para me ver aqui mais ou menos só para ver como tá ficando ó o traçado ficou e também torta isso aqui eu tenho que arrumar depois esse trabalho aqui mas aí vocês vão clicar em ctrl t tá também para girar a mesma coisa contra o t e vai girando aqui na seta que eu vou é você clicando aqui ó você vai de meu tamanho não você colocando pra fora você consegue girar ele então vamos lá esse retângulo aqui eu vou abaixar aqui também não peguei o retângulo aqui ó eu fiz essa janela que cabrinha toda hora tá então vocês cliquem aqui ó vão fechar com o botão direito né e fechar grupo de dias aí se retângulo vocês vão puxar para baixo do do logo aqui só que o logo ele tá branco por isso que não tá aparecendo também tá branco então a gente vai ter que clicar aqui ó sobreposição de cor lembra que a gente mudou ele ele era de outra cor a gente deixou ele branco a gente vai fazer mesmo processo né e vai mudar a cor dele então você pode deixar ele preto né ó aqui no caso tá branco você pode deixar ele preto pode deixar de vermelho também pode deixar de deixar ele azul eu vou deixar ele azul acho acho que vou deixar ele é um azul que ela está uma cor bonita a bruxa ele azul tá esse logo então vou control t aqui fora que eu vou girar vou dar um control s ó vamos ver a conta ficou meio que a pessoa esse aqui vocês vão ajustando também ó ó é que se não ajusta ó puxa para o lado control s e vai vendo tá vendo onde vocês querem que fica que um certinho aí na é centralizado para vocês aí é só ir puxando para o lado assim tá bom só é como é uma demonstração eu vou deixar desse jeito pra vocês eu só que eu acho que esse vermelho aqui ele tá muito muito curto então a gente vai retângulo ó também não cliquei retângulo quero editar retângulo que eu fiz vou fazer aquela hora que eu vou fazer vou clicar nele aqui vou clicar nele vou vir aqui no retângulo de novo tá vendo ó porque aqui de novo aí aqui em cima só aumenta ó vou aumentar não aqui eu vou dar um control s é só lá aí beleza agora a gente vai editar o que a gente vai editar as mangas as mangas que a gente vai fazer a gente vai dar dois cliques aqui vai dar um ok dando esse ok aqui pessoal tá vendo que a manga tá tá verde é esse aí tem que tá deixando a manga a manga verde ó se eu clicar aqui no olho que dá um control s pode ver que vai mudar a ficar branco então que a gente tem que fazer a gente tem que colocar esse mesmo azul da parte da frente aqui na parte da manga né nesse retângulo aqui então o que que eu faço só eu venho aqui voto que abre aqui de novo tá é vocês vão clicar control selecionar o retângulo e vai achar a textura também não é selecionar a textura clicou aqui nos dois control c para copiar control c né copiou vocês vão achar que essa aqui é a parte da manga control v na parte da manga control v ajustou aqui e dá um control s aí a parte da mãe que também já foi ajustado tá vendo toda vez uma cor aqui a mesma textura então fazer também isso pra outra parte ó já tá copiado né lembra que ele já deu para você lá então a gente vai clicar aqui ó e que eu tenho nota manga localizei ela aqui vou clicar aqui no primeiro quadrado dá um ok e vou colar de novo tá vendo como já tava copiada só colar de novo vou dar um enter control s e vou clicar aqui na aba para voltar para a parte inicial também não o azul eu quero mudar a cor dessa manga que eu fazer vou clicar na manga simples também a manga pessoal você vai mudar a cor dela você segue na cor dela tá a gente pode jogar tanto branco outro vermelho aí vamos colocar aqui por enquanto um branco é um branco pra qualquer coisa depois a gente muda aí vocês vão só é só clicando onde você quer mudar eu quero mudar por exemplo sair isso aqui que eu não tô gostando dela aqui eu vou clicar aqui vou dar os dois cliques né e vou mudar a cor dela também ó posso mudar a cor dela aqui ó colocar um azul posso colocar um branco tá é sobre que cor fica melhor aqui eu vou colocar esse esse azul aqui tá pessoal da continuidade na camiseta aí que vão dando a tonalidade do só se tem que ter função tá não não dá para vocês aprender tudo num vídeo só beleza eu tento ensinar que o máximo que eu vou fazer mas é muito difícil vocês aprender tudo um vídeo só deixa eu ver aqui é que esse retângulo aqui ele tá dando uma diferença de cor eu vou clicar aqui ó vamos deixar esse azul aqui beleza aí aqui ó eu vou mudar aqui agora acordar na frente eu cliquei ali vou dar dois cliques vão mudar a cor colocar a cor da mesa da cor da camiseta né um azul que também essa parte aqui ó quero mudar cliquei aqui essa partinha verde vou deixar ela na parte na cor branca a parte de dentro vou clicar aqui ó tá vendo se ele sonou ali eu vou deixar ela na cor vermelha cor uniforme só pra ver não acho que eu vou inverter na verdade vou deixar essa parte aqui branca né é a parte de fora vou deixar na cor vermelha vocês também ó clica vou mudar a cor de fundo aqui vocês também vão mudar já vamos colocar um azul branco preto chove aqui ó é um aqui não precisa ser da cor camisa geralmente eu gosto de colocar uma cor mais escura assim para destacar tá a parte da frente a camisa está aqui a gente vai ficar aqui e vai achar a textura para ela eu vou achar aquilo a como já tem as texturas aqui eu vou pegar aqui mesmo vou colocar essa textura aqui então a gente vai arrastar né arrastou colocou aqui em cima tá vendo que ficou selecionado aqui só que a camada por baixo da camiseta vão arrastar aqui ó beleza ficou aqui pessoal que vocês vão fazer vocês vão dar um enter não se preocupa tá a gente vai tirar esse aqui já aí ficou aqui ó a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vai vir em máscara de corte tá vendo aí que aconteceu ele recordou e ficou só dentro só dentro da dentro da dessa camada aqui ó tá vendo aí a gente pode vir aqui ó e fazer a mesma coisa ó ficou com o botão opção direito opção de mesclagem sobreposição de cor ea gente vai mudar a cor dele ó vou colocar um azul aqui só que eu vou diminuir essa opacidade para aparecer o desenho né aí você pode colocar também ó posso colocar pode colocar também um branco pode colocar um preto né o vermelho também vamos ver como fica o vermelho vermelho não vai ficar muito bem mas enfim a gente vai selecionar aqui e vai deixar a cor que a gente quer aparecendo deixar um azul mais claro ou vermelho pessoal precisar o branco o branco não vai aparecer ó vai aparecer muito bem deixar um vou deixar um azul mas um azul mais escuro né então beleza a gente tem só para esse braço então a gente tem que fazer por outro lado também a gente vai clicar aqui na camada que a gente fez né ctrl c ctrl v né e a gente vai dar um ctrl t para poder selecionar ele porque ele fica aqui atrás da camiseta a gente clicou aqui ó a gente vai virar aqui vai colocar certinho e vai fazer mesmo procedimento com o botão direito criar máscara de corte pronto tá vendo foi para usar a camiseta já beleza pessoal então é mais ou menos isso daí pessoal não tem segredo tá vocês vão ter que puxando aí vão ter que achar o melhor jeito pra vocês e é isso pessoal a camiseta pronta tá pra você só você vai ver que arquivo exportar exportação rápida com png eu vou selecionar o local aqui colocar na área de trabalho no caso né é qualquer colocar um coloca qualquer nome camiseta base dá um ok dá um entre ali e vai estar aqui na sua área de trabalho já a camiseta também não também tu vai estar aqui na área de trabalho muita base tá vendo e aí pessoal camiseta pronta você pode ver que a qualidade ela fica muito boa também ó vocês podem dar uma qualidade vai ficar muito boa beleza eu só qualquer dúvida também deixa não vou subir esse vídeo por outro daqui a pouco tá é para o pessoal ver mais devagar também é poder pausar não tem segredo é só você ir vendo o que você não entender só ver no vídeo fazer igual tá só ver no vídeo fazer igual qualquer coisa não quer dúvida manda mensagem pra gente no nos comentários aí ou manda uma mensagem também no instagram que a gente responde mais rápido tá vai dar tudo na descrição do vídeo do outro beleza pessoal então é isso vou ficando por aqui vou dar o corte aqui na live e espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida só chamar mesmo a gente vai estar à na exposição aí para estar respondendo e a gente vai responder vocês mais rápido possível beleza